Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje voltaremos aqui para falar de mais um livro de não-ficção, né? Eu quero falar do ventilador, que vai ser participante desse canal até março de 2024, porque começou já o verão aqui, né? Estamos no meio da primavera, mas no Rio de Janeiro não existe primavera. Tipo, calor absurdo. Aquecimento global também, né? Enfim, mudança climática, todas essas paradas que a gente está vendo aí já. E, bom, vai ter barulho no ventilador. Eu não consigo gravar de janela fechada nesse calor, porque senão eu não consigo nem raciocinar direito. Então vai ter algum barulho vindo da rua. Enfim, está chovendo, mas é aquela chuva que não chove, só fica aquele mormaço horroroso. Enfim, de tudo isso, voltamos nessa maratona do canal de... Ah, de volta à tona, porque eu passei algumas semanas aí sem ler alguma coisa. Ficou um delay aqui no canal de vídeos. E vamos para isso. Eu vou... Vamos falar, então, hoje sobre mais um livro de não-ficção, que é, então, o Sempre Paris, da Rosa Freire Jaguiar, que acabou de sair pela Companhia das Letras. Gente, olha, esse livro aqui foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, tá? Foi um livro que, assim, me surpreendeu muito positivamente. Era um livro que, a princípio, não me chamava muita atenção, porque... Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sou fã da cultura francesa, tá? Nem um pouco. Assim, gosto de algumas coisas, de alguns filmes, alguns atores, algumas músicas, etc. Mas eu não sou aquela pessoa deslumbrada com cultura francesa, não sou deslumbrado com Paris, assim. Tenho zero, 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 assim. Uau, Paris, nada disso. Mas as coisas mudaram um tiquinho aqui, lendo Sempre Paris, da Rosa Freire. E, bom, esse livro aqui é dividido em duas partes. A primeira parte dela é um ensaio amoroso, né? Um roteiro amoroso e sentimental sobre a cidade, né? Sobre Paris, porque o que acontece é o seguinte. A Rosa Freire Jaguiar foi jornalista internacional ali pela revista Manchete, pela revista Istoé, em Paris, na França, para cobrir os acontecimentos ali da Europa. Ela foi correspondente dessas duas revistas, né? Durante essas décadas. E ali, por ali, ali, ela viveu, né? E vivenciou uma cidade em repleta transformação, né? Muita coisa acontecendo ali, pós o maio de 68, na França. Paris era o centro do babado ali, intelectual também. A gente vai ter ali figuras como o Deleuze, como o Lacan, como o Foucault, etc. Ali, que faziam parte da cena, o Roland Barthes também. E, enfim, aliás, é uma entrevista muito boa aqui com o Roland Barthes. E, bom, a gente vai, então, aqui nesse livro, né? Como eu falei para vocês, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é, então, um roteiro sentimental e amoroso da Rosa por Paris, né? Ela vai contando ali sobre os lugares que ela gostava, de como era a vida dela durante esse período em que ela foi correspondente internacional. E também falar um pouco sobre política, etc, né? Do que que estava acontecendo ali na França naquele período, né? E de como era também a relação França-Brasil, etc. Que é muito interessante, assim. Eu achei essa primeira parte sensacional. E a segunda parte, então, que são as entrevistas ali com diversas figuras intelectuais, artísticas da época, são coisa fina, gente. A gente vai ter aqui o Júlio Cortazzo, a gente vai ter a Simone Veil, a gente vai ter o Romain Garry, a gente vai ter o Ernesto Sabato, a gente vai ter o Ionesco, a gente vai ter, enfim, a Norma Bengel também, que a entrevista da Norma Bengel eu achei bem legal. Enfim, tem várias outras figuras aqui que, particularmente, eu não conhecia e fiquei muito interessado. Porque, assim, gente, uma das coisas que eu estava pensando quando eu li esse livro aqui é de como o pensamento intelectual vai se alterando, né? E, enfim, uma das coisas que eu fiquei me questionando muito é de que, por exemplo, a Rosa, ela vai entrevistar diversas pessoas ali que são pessoas de direita, pessoas muito ligadas ao movimento liberal, né? Enfim, que é muito interessante porque a gente tinha antes, eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente hoje, se a gente falar de pessoas de direita, a gente está acostumado com aquela coisa meio imbecioloide, sabe? meio Olavo de Carvalho da coisa. Só que, durante algum tempo, existiu realmente grandes intelectuais. São pessoas assim que você vê elas falando e você fica, uau, essa pessoa aqui tem um ponto. Mesmo que eu não concordo, mas ela tem ali, ela sabe falar, ela tem ali a posição. Até mesmo artistas. Eu acho isso, assim, sensacional. A Rosa, ela conversa, assim, com todo tipo de gente. Ninguém pode falar que esse livro é um livro partidário porque ele é muito, muito, muito diverso, né? A gente vai ter figuras de extrema direita. Extrema, extrema, eu acho forte. Mas, assim, pessoas muito à esquerda e pessoas muito à direita também aqui sendo entrevistadas. E, assim, o exercício intelectual é impressionante. É muito gostoso. Sério mesmo, de verdade. Eu curti para um caralho, assim. Foi, assim, um pensamento que eu... Estou me repetindo aqui nas palavras, mas... É porque eu me esqueci de onde eu tinha começado. Bom, eu falei, né, que a gente hoje tem essa ideia de dar esse direito meio Olavo de Carvalho. Mas antes existia isso, né? E eu fico perguntando, será que hoje a direita, ela tem intelectuais, assim, como esses aqui que a gente acompanha no livro da Rosa? Hum, boa pergunta, né? Não sei. Se vocês souberem e me respondam, né? Seria até interessante ver, porque eu acho que a gente não pode ficar só na nossa bolha. E eu acho que a gente não pode só ficar, assim, tipo, lendo só o que a gente acredita, etc. Não, acho que para o exercício intelectual é importante a gente fazer ali a brincadeira ali de olhar o lugar do outro. Até mesmo para a gente ter argumentos, para a gente saber realmente o que a gente defende de fato, né? Eu acho isso muito interessante. Enfim, esse livro da Rosa, assim, para mim foi um deslumbre. Foi muito gostoso. Mas eu li ele bem a conta gotas mesmo, porque eu estava no período ruim de leitura. Eu comentei isso no vídeo anterior da biografia que eu fiz, do vídeo que eu fiz sobre a biografia do Roberto Marinho. E, aliás, eu até terminei de ler esse antes, eu estava lendo em concomitância. E, assim, gostei demais desse livro da Rosa. Para quem gosta de Paris, por exemplo, vai, assim, se encantar totalmente. Para quem gosta de figuras intelectuais que são ali do babado, que são controversas, que estão fora da norma, também vai custir para caralho essas entrevistas. A Rosa, ela guia muito bem ali os seus entrevistados. Eu acho as falas, assim, sensacionais. E, enfim, eu gostei muito, né? Foi um livro, como eu falei para vocês, eu tenho zero apreço por cultura francesa, cultura parisiência, etc. Mas eu fiquei muito curioso para conhecer Paris. Foi a primeira vez, assim, tipo, eu já vi filmes que se passam em Paris, todas aquelas coisas, etc. E nunca tive muita vontade, sabe? Tipo, falava assim, ah, mas é uma cidade, sabe? Tipo, para mim era meio que uma coisa Paris, a mesma coisa, tipo, a de vontade de ir meio que qualquer lugar, sabe? Tipo, sei lá. Acho que talvez eu fico mais até curioso para conhecer, sei que vou falar uma besteira muito gigante, mas, bom, é que a gente está entre amigos, né? Eu acho que eu ficaria até mais curioso para conhecer, sei lá, Angra dos Reis do que conhecer Paris. Tipo, foi mais social, acho que na mesma intensidade, sabe? Então, é, eu acho que é isso. E agora eu estou super curioso para conhecer essa Paris. Claro que essa Paris da Rosa já não existe mais, né? Essas pessoas também, muita gente já morreu. Mas, enfim, ainda tem aquela coisa da cidade, etc. Que me encantou muito, me intrigou muito. E eu acho que, para mim, esse é um grande ponto do livro da Rosa. Enfim, gente, relevem isso na Angra dos Reis, tá, gente? Claro que se alguém me oferecesse uma passagem para Paris, eu iria na hora. Mas eu, particularmente, eu, Rodrigo, jamais, assim, do tanto... Eu nunca fiz uma viagem internacional, né? Então, acho que, assim, Paris não está nas minhas prioridades, assim. Eu acho que, sei lá, tem muito... Eu acho que tem uns 10 lugares que eu quero conhecer antes de conhecer Paris. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Para quem curte cultura francesa, cinema francês, música francesa, etc. Ó, isso daqui é imperdível, tá? É isso. Adorei esse livro, assim, gente. Esse livro aqui você pode dar para qualquer pessoa. Você pode dar para o seu namorado. Para a sua mãe, para a sua avó, para o seu avô, para o seu tipo... Todo mundo vai gostar disso daqui. É, assim, é impossível não gostar. É muito bom as entrevistas, assim. Não é nada muito... Oh, meu Deus, sabe? Tipo, são entrevistas realmente para revistas, né? Revista Manchete. Era uma revista fama. Enfim, é uma revista de grande circulação. É uma revista história também. Enfim, então a gente vai ter aqui um grande... Um grande panorama do pensamento intelectual, cultural, da França, etc. Eu gostei muito. Gostei muito. Gosto muito do roteiro social, gente. Ela falou sobre Paris. Ai, dá uma vontade louca de conhecer. Mas é uma vontade doida mesmo. Grande, grande lançamento da Companhia das Letras. E de repente vocês vão encontrar nas livrarias mais próximas de vocês. E se não tiver, gente, tem que cobrar. Porque esse livro aqui é imperdível. Apresentasso de Natal, hein? Esse livro aqui pode ser presente de Natal sem sombra de dúvida, assim. Sem medo de ser feliz. Pode dar para qualquer pessoa. De verdade. De verdade mesmo. Tá bom? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo. Sempre bom falar sobre livros bons com vocês, sabe? Estava sentindo saudade disso. Eu fico sentindo falta quando eu não gravo vídeos, sabe? Tipo, sério, sério mesmo. Tá bom? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.